Hoje teremos o vídeo definitivo sobre os Direitos Autorais de Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a entrar nesse emaranhado de direitos e licenças e tudo mais, já sabe como é que é? Clica aqui embaixo, dá o like, não custa nada, não gasta nem a digital e faz uma baita diferença para a gente. Do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Para arrematar com chave de Mithril, já sabe, um ponto, um emoji, aquela sua letra D de Direitos Autorais ou qualquer outra só para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser ajudar o canal de outras maneiras existem diversos caminhos e eu gravei um vídeo explicando cada um deles. Você pode conferir, está aqui na descrição. Mas a melhor forma é fazendo parte da membership do TT. Assim você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Desde que a gente começou o TT, uma das coisas que mais perguntam é o Direito Autoral. Mas quem tem direito de fazer isso e como que faz brinquedo e os livros e os filmes e a série e tudo mais? Nós já temos aqui no Tolkien Talk o vídeo 192 sobre os Direitos Autorais. Só que de lá para cá duas coisas aconteceram. Primeiro, a Soul Science vendeu a Middle-earth Enterprises, que agora é parte do conglomerado da Embracer e isso vai mexer até um pouquinho com os games, que é uma coisa que a gente tem que explicar. E o segundo é os Direitos, que o Prime Video, para fazer os Anéis de Poder, adquiriu diretamente com o The Token State. Já que tem essas duas questões e o vídeo já está meio velhinho, então eu resolvi dar um banho de loja e a gente vai fazer vários diagramas colocando tudo na tela, vai ficar bem legal. Então eu vou colocar os logotipos, vou falando as empresas e as datas e tudo mais e a gente vai entender exatamente quem é o dono do que, quem pode fazer o que e durante quanto tempo. E até quais aquelas áreas cinzas que ainda ninguém sabe direito e sempre entram em disputas, como é o caso de games, por exemplo, e como que ocorreu essa questão do streaming para o Prime Video. Muito se fala sobre os direitos autorais de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E é importante frisar que estas informações não constam na biografia oficial escrita por Humphrey Carpenter, bem como também não constam no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Nestas obras, temos apenas relatos de como Tolkien e seu editor, Sir Staley Unwin, viam a questão mediante algumas propostas recebidas. A principal carta sobre o assunto é a de número 202, de 1957, para seu filho Christopher Tolkien, onde Tolkien diz não ter problemas de escolher entre arte ou dinheiro dentro de alguns critérios. O detalhamento desta carta está no TT 620, o que Tolkien achava da Disney. Aqui ignorarei a animação feita em 1966, pois ela foi uma sessão de direitos muito peculiar. Todos os detalhes desta transação, bem como a análise da animação, você pode conferir no TT 240. As principais informações ditas aqui são provenientes das empresas que adquiriram alguns direitos ou licenças. Ainda assim, veremos que nem mesmo isto pode ratificar determinadas questões, uma vez que não temos acesso ao contrato mais importante firmado por Tolkien ainda em vida. Além de fontes primárias, também utilizamos algumas fontes secundárias, como os jornais britânicos The Times e The Telegraph. Outras fontes jornalísticas e algumas tolkienianas também foram utilizadas como complemento. Os principais dados são da década de 2000, quando a trilogia de Peter Jackson estava em evidência nos cinemas. Vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. Em 1969, a United Artists, um estúdio de cinema estadunidense, comprou diretamente do próprio Tolkien os direitos de adaptação para o cinema de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Fontes comunicam que o valor pago na época era de aproximadamente 100 mil libras esterlinas, o que hoje corresponderia a cerca de 15 a 17 milhões de reais. Além deste valor, o The Token Estate, empresa da família Tolkien, também receberia cerca de 7,5% de todo o lucro provindo destas adaptações. O The Token Estate possui todos os direitos de publicação dos livros de Tolkien e também possui o direito de adaptação de todas as obras, exceto O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Sete anos depois, em 1976, a United Artists vendeu quase todos os seus direitos para a Soul Science Company, porém ficaram com os direitos mundiais de distribuição das adaptações cinematográficas. Em 1981, a United Artists foi comprada pela Metro-Goldwyn-Mayer, mais conhecida como MGM. Por este motivo, os direitos de distribuição dos filmes que eram da United agora passaram a ser exercidos pela MGM, que cofinanciou a trilogia dos filmes de O Hobbit. Voltando a falar de Soul Science, ele era um produtor de entretenimento de muito sucesso nos ramos de cinema e música. Seus estúdios já tinham produzido e continuaram produzindo diversos filmes premiados e álbuns de grande sucesso. Ainda em 1976, obtivemos a informação de que o contrato não era apenas para filmes, mas sim que o contrato contemplava os direitos exclusivos no mundo inteiro de adaptações para cinema, peças de teatro e merchandising de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. A informação mais importante aqui é justamente sobre o lucrativo segmento de merchandising. Este filão do mercado apresenta infinitas possibilidades para produtos derivados, sejam das adaptações, como filmes, animações e peças, bem como dos livros em si. Alguns exemplos de merchandising são jogos de tabuleiro, action figures, roupas, utilidades domésticas, artigos de papelaria, calendários, chaveiros, canecas, adesivos e muito mais. Ainda no ano de 1976, a Sol Zients Company criou a Tolkien Enterprises, mas que em 2010 mudou o nome para Middle Earth Enterprises. De 1976 a 1997, algumas licenças foram concedidas e adaptações foram feitas. Apesar desses filmes, animações e produtos terem tido a sua importância e valor, ainda assim nenhuma delas teve grande impacto na cultura pop. Aqui no TT, nós temos análises de todas as adaptações deste período e os links estão na descrição do vídeo. Aqui é importante distinguir direitos autorais de licenças de uso. Direitos autorais ou de adaptação são permanentes para quem os compra. Tolkien vendeu os direitos de adaptação de Hobbit e O Senhor dos Anéis para United Artists em 1969, que por sua vez vendeu para a Sol Zients em 1976. Ainda em 1976, a Sol Zients criou a Tolkien Enterprises, que em 2010 mudou o nome para Middle Earth Enterprises. Eles concedem uma licença, ou seja, apenas uma autorização para que uma terceira empresa faça uma adaptação durante determinado espaço de tempo. Este foi o caso dos filmes do Peter Jackson, ou seja, uma licença e não os direitos. Em 1997, a The Sol Zients, através da Middle Earth Enterprises, vendeu uma licença para Miramax, ou seja, não comprou os direitos, apenas a licença, para adaptar O Senhor dos Anéis para o cinema. Esta licença foi passada para a New Line Cinema, um braço da Warner Bros. Como a licença tinha um prazo de validade, a Warner contratou Peter Jackson, que por sua vez fez a premiada trilogia de O Senhor dos Anéis. A licença da Warner era apenas para adaptação. Logo, os milhões referentes ao merchandising permaneceram com a Middle Earth Enterprises, que faturou muito com o sucesso dos filmes, disponibilizando licença para dezenas de empresas como Wettle Workshop e Funko. Com o estouro dos filmes de Peter Jackson, o que incluía a segunda trilogia de O Hobbit, a Middle Earth Enterprises, junto com a Warner, entrou em um longo cabo de guerra com o The Tolkien Estate, pois a família Tolkien não acreditava que games, ou seja, jogos eletrônicos, estavam contemplados no contrato original de 1969. Na verdade, esta briga era muito maior, mas os games foram o ponto-chave. As informações sobre isso são incertas, em todas as fontes confiáveis. Porém, ao que parece, um acordo foi firmado, e com isso a Middle Earth Enterprises, junto com o Paul Warner, pagou uma multa milionária para a família Tolkien, que por sua vez doou grande parte dos valores para a caridade através do The Tolkien Trust. Depois desse longo braço de ferro, a Middle Earth Enterprises passou a ter direitos de adaptação também para os games eletrônicos. Em 2014, Soul Zients faleceu, mas a Middle Earth Enterprises continuou em seu portfólio de empresas. Três anos depois, no segundo semestre de 2017, o The Tolkien Estate, empresa da família Tolkien, vendeu para o Prime Video, da Amazon Studios, uma licença para adaptar para streaming, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Importante frisar que esta venda foi feita por Christopher Tolkien, logo ele estava ciente de todas as questões envolvidas. Na verdade, esta foi uma das últimas tomadas de decisão dele antes de se afastar dos negócios. Essa negociação junto à Amazon Studios fez duas questões do contrato original de 1969 voltarem ao debate. Questão 1. Direitos televisivos A Middle Earth Enterprises ainda diz em um vídeo em seu site que eles possuem direitos de adaptação para a TV, mas isto não impediu o The Tolkien Estate de vendê-los para o Prime Video. Algumas fontes informam que streaming não é necessariamente TV, mas sim uma nova modalidade não contemplada no contrato original, assim como os games, e que, portanto, o Prime Video adquiriu uma licença diretamente com a família Tolkien, e não junto à Middle Earth Enterprises. A segunda questão é que se a Middle Earth Enterprises possuir de fato direitos para adaptação televisiva, ela seria restreita a um número pequeno de episódios, o que caracterizaria uma minissérie, mas não um seriado com temporadas. Essas informações são incertas, pois o quadro é formado com retalhos de informações que cada envolvido cede e de maneira espaçada ao longo de décadas. Com o anúncio de 2017 da série do Prime Video, o meio tokenista acreditava que as grandes novidades parariam por aí, até que no começo de 2022 as empresas SoulScience colocaram os direitos à venda. Percebam, são os direitos e não uma licença. Em poucos meses, em 18 de agosto de 2022, a Embracer Group adquiriu 100% da Middle Earth Enterprises. O Embracer Group é um gigantesco conglomerado sueco que trabalha com indústria de games e entretenimento. Suas empresas empregam quase 16 mil pessoas em mais de 40 países. Com isto, diversos jogos e produtos de merchandising estão em andamento e a partir de 2023 o mercado de produtos da Terra-média deve receber uma grande injeção comercial. Ainda em 2022, a Amazon Studios adquire a MGM e com ela os direitos de distribuição de O Hobbit. Na nossa conclusão, temos que, à exceção de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, todos os direitos de adaptação dos livros de J.R.R. Tolkien estão com The Tolkien Estate. Ainda assim, algumas novas mídias como games e streamings não estavam contempladas no contrato de 1969 e, desta forma, novas portas se abrem para a família Tolkien voltar a ter parte dos direitos sobre as duas principais obras do autor. Atualmente, a Middle Earth Enterprises, parte do Embracer Group, detém os direitos de adaptação de O Hobbit e O Senhor dos Anéis e a empresa declarou amplamente que pretende expandir o número de licenças para ambas franquias. Ainda assim, pode ser que eles tenham o direito de adaptar os livros para minisséries com limite de até 8 ou 10 episódios cada uma. Manteremos vocês informados, como sempre. No futuro, teremos mais dois vídeos que vão expandir essas informações. Um explicando tudo sobre o The Tolkien Estate e a passagem de bastão de J.R.R. Tolkien para Christopher e deste para Simon. E, depois disso, teremos um vídeo super detalhado sobre as obras de J.R.R. Tolkien e a questão do domínio público. Discrepâncias nas leis canadenses e o intenso lobby da Disney junto ao Congresso americano deixam a questão mais nebulosa e nós vamos esclarecer tudo. E aí, conseguiu entender? Não é tão complicado assim. Lembrando que O Senhor dos Anéis e O Hobbit realmente foram vendidos, o resto, basicamente, é do The Tolkien Estate. Não tem muitos segredos nesse ponto de vista. Mas como O Hobbit e O Senhor dos Anéis são as grandes obras, as que mais foram adaptadas e que podem ser desmembradas e estão sendo nos últimos 20 anos, isso gera mais confusão ainda. Qualquer coisa, volta aqui no vídeo, printa a telinha. É só a gente lembrar que algumas coisas tiveram nomes diferentes, como empresas mudaram de nomes, e algumas outras coisas entraram num certo conflito, porque o contrato original não tinha nomes. Por exemplo, o contrato original não tinha games e não tinha streaming. Então, essas áreas, sim, a gente pode gerar um pouco de conflito. De resto, não é tão complicado. Se você gostou do vídeo, dá aquele help pra nós, dá aquela força no trampo, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho, fica de olho nas notificações, deixa o ponto, o emoji, aquela sua letra, aquela sua frase de autoajuda, deixa aquele seu valeu demais aqui embaixo, enfim, várias formas de ajudar, conforme tem no vídeo que eu gravei, e você também pode fazer parte da nossa membership do TT. Sendo membro do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Não deixe de cobrar seus livros pelos links da Amazon, assim você ajuda o canal sem custo adicional. Siga a gente nas nossas redes sociais, que agora tem TikTok, tem Facebook, Twitter, Instagram, tem site, tem um monte de coisa, e aí você fica ligado nas novidades. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho